MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu espero que vocês gostem Atrás de nós aqui Que bela máquina que está atrás de nós É rapaziada Acompanha aí que está muito legal o vídeo Galera, fiquem com o vídeo Já vou começar mostrando para vocês Aqui é Chevrolet, olha só que legal Muito bacana, né pessoal Chevrolet 3100 E esse aqui está vendo, olha Para quem quiser comprar, está vendo É rapaziada Tem muitos clássicos aqui Tem um Landau Para quem gosta de Landau Galera, achei o Gol O GTS Muito legal Com rodas BBS Meu, é o Golzinho Da cor Se fosse para a EUT, eu teria É muito bacana essa cor Viram o helicóptero? É rapaziada Campo de Marte é assim Avião, helicóptero Olha só que legal, né O escape ali, duplo de época Bonito, né rapaziada E tem um aqui, classicão Dos anos 80 O famoso Gol 1.8 GT Top, né rapaziada Tem muita coisa aqui Legal galera Nossa, olha essa Chevrolet C14 Que bacana Vou mostrar para vocês aqui Falar que o evento vendeu um sábado aqui Eu não vi O evento aqui na Gó Ô Deus Nós vemos Nós vimos uma dessa, né Igualzinha Em Águas de Lindóia Galera Meu, tem muito carro aqui Com certeza vai passar batido Muita coisa aqui Cadê a Cindy? A Cindy hoje nós deixamos lá de castigo Não veio não Bacana esse Porsche, né galera A gente viu em Águas de Lindóia também Muito parecido o Porsche Aí ó Golfão GTI rapaziada Sapão, hein Olha que carro exótico Olha O que você quer com a churra? Corvetão, hein rapaziada Muito top O famoso O famoso o Cadillac rapaziada, top né, vamos andando aí que tem muita coisa, temos uma Mercedes aqui também tem um Jaguar, Mercedes, essa Audi 80, lembra muito o que o Ayrton Senna teve em 1994 Gostaram desse novo Herbert? É, o Fuscau 53, esse só tá na cor do Ferruge, esse tá legal Olha o tamanho dessa picape galera, é a Raptor né, muito top Olha só que legal, essa D20, tá rebaixada hein galera Eu fico vendo essas D20, eu lembro do meu avô galera, meu avô que gostava de D20, D20 dele uma cadeira muito linda, bom vou ir no encontro adentro aí, e ó tem um ônibus gigante aqui que eu acho que na época era escolar, mas tá todo grafitado aqui, todo diferente show né rapaziada, nossa tem um, uma perua aqui, que legal hein Chevrolet Galera, é muito comprida, vocês não tem noção essa eu nunca vi um encontro não, gente, deve ter uns 5 metros, 6 metros eu acho, muito grande rapaziada, é muita coisa, eu não canso de falar isso porque vai ser impossível de filmar tudo, tem muita coisa ó, achamos o Subaru aqui, o Subaru do Guilherme aqui, da Tony Mac, olha só Abração aí pro Gui, o Gui é inscrito do nosso canal aí, abração Gui Galera da Tony Mac aí, ajudando o nosso canal Galera da Tony Mac, olha só Galera da Tony Mac, olha só Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.